Fala rapaziada, meu nome é Iago Santos, tenho 19 anos e minha posição é volante. Minhas principais características são marcação, tenho um bom passe, uma boa finalização de fora e, às vezes, consigo driblar. Então, eu cheguei aqui em 2018 com o Lucas e eu jogava de centroavante, um homem meu solto. Aí, ao decorrer do tempo, já joguei de volante 8, de 5. Inclusive, esse ano, joguei de lateral esquerdo, em alguns momentos que necessitou. E, para mim, eu não vejo dificuldade, não. Tipo, me adapto rápido às posições. Eu vim da Portuguesa Santista, estava jogando no Campeonato Paulista em 2018, sub-15. Aí, o olheiro Douglas, ele ficou me monitorando. Aí, ele me chamou para vir fazer um teste. Aí, fiquei uma semana aqui e depois fui em um campeonato, um torneio, lá na Bahia, me saí bem. Aí, antes de viajar, o Lucas me deu uma novidade, falando que eu precisava de cabeça quente, que eu tinha sido aprovado. E, em questão de adaptação com o grupo, foi bem rápido, porque eu tinha amigos lá de Santos, que eu sou de Santos. E, eles foram me apresentando, o grupo, todo mundo me acolheu bem. Foi de boa. O meu gol mais importante que eu achei aqui dentro do Palmeiras foi contra o náutico, de falta. Foi dedicada para o meu tio, eu estava passando por uma dificuldade familiar. E, aquele gol que eu dediquei para ele, me trouxe um audiovisual enorme. Eu me espelho bastante no Danilo, por ser um cara que trabalha muito, aproveitou as oportunidades. Não estava jogando muito no Sub-20, teve a oportunidade de fazer uns treinos aqui no Profissional e soube aproveitar. E eu espero que seja assim comigo também, quando eu tiver uma oportunidade, que eu possa aproveitar. Nós sabemos que a responsabilidade aumentou, mas o nosso grupo, a gente sabe lidar bem com isso, não tem soberba. E, se Deus quiser, a gente vai conquistar mais títulos esse ano. O meu objetivo principal é terminar o ano aqui no Sub-20, com os títulos. E eu sei que as coisas vão acontecer naturalmente e que logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar lá no Profissional.